Música 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 E assim vai ao rodão do de norte a sul e no sul ao norte O que se mudança aqui no sul eu lavo para o norte E o que se mudança no norte eu travo para o sul Música 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 E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa, no nosso Brasil, eu tenho certeza. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa, no nosso Brasil. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa, no nosso Brasil. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa, no nosso Brasil. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa, no nosso Brasil. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. E não é diferente do oeste e do oeste. E assim eu vou trabalhando pela grandeza da nossa casa. No nosso Brasil. Nunca pensarei em ver o fim. A carreta pesada na estrada. O perigo se aproxima de ti. Pensamento cuidado cansado. Saudado de o seu coração. Mas Jesus é de onde na pista. Você é seu caminho. Para mim, Jesus é de onde na pista. Com a onda caminhada. Mas você não pode parar. Para mim, Jesus é de onde na pista. E você não pode parar. Para mim, Jesus é de onde na pista. Para mim, Jesus é de onde na pista. As estradas doce. Para mim, Jesus é de onde na pista. E você não pode parar. Mas você não pode parar. E você não pode parar. Sei que eu não estou sozinho. Para mim, Jesus é de onde na pista. E você não pode parar. Para mim, Jesus é de onde na pista. E você não pode parar. E você não pode parar. E você não pode parar. Para mim, Jesus é de onde na pista. E você não pode parar. É a paz de Cristo em seu pé O rei é a minha luz Ele é maravilhoso É muito precioso Seu nome é Jesus O caminho eu tenho O crente, o crente O caminho eu tenho O caminho eu tenho O crente Jesus descansar comigo O caminho eu tenho O caminho eu tenho O crente Jesus descansar comigo O caminho eu tenho O caminho eu tenho O caminho eu tenho E assim, oh, rodando de norte a sul, e no sul do norte, o que se cadastra de no sul, que eu volto para o sul, e a mistura da sua frente, e o que eu trago para o sul, e a corrente para o leste e para o oeste, e o perigo se aproxima de ti, e a mistura da sua frente, e a mistura da nossa casa, e a mistura da sua frente, mas Jesus vai guiando na pista, você e seu caminhão, caminhoneiro, Jesus, eu vou te levar, eu vou te levar, mas você pode parar, e a mistura da sua frente, 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 Transcrição e Legendas Pedro R.